Fala galera tudo beleza aí pessoal tudo tranquilo sejam bem-vindos e bem-vindas aí ao canal Flight System e hoje pessoal eu vou trazer para vocês aqui um vídeo é mostrando aí algumas configurações que eu fiz tanto no simulador aqui no Microsoft Flight Simulator quanto no PC para eu obter uma performance mais equilibrada né que seria uma performance mais equilibrada não é ganhar FPS é tentar eliminar os stutters que são aquelas engasgadas que o simulador fica dando um plano que atrapalham muito a simulação né deixar uma simulação mais suave né mas é lisinha digamos assim então eu tô aqui no aeroporto aqui do Carlos Prats em Belo Horizonte tô com o caravan Charlie 208 muito bravo da Black Square tô com o modo de desenvolvedor aqui ativado para mostrar os FPS que eu tô tendo ali mas o FPS não é o principal né o principal aqui é a questão da suavidade na simulação eu acho que isso que atrapalha mais né então como vocês podem ver aí tá bem suave né também com elezinho e praticamente com nenhum stutter né às vezes quando a gente faz essas curvas assim mas apressadas aí já dá um stutterzinho mas vamos fazer a decolagem aqui a gente fazer os testes e aí em seguida eu mostro para vocês aí quais foram as configurações que eu mexi vamos ver aqui como é que vai ficar essa decolagem eu não tô seguindo procedimentos de voo aqui tá só mesmo para mostrar aí a parte de suavidade né eliminação desses stutters rodar aqui não sei se vai aparecer na gravação é que tá bem lisinho mas a gente tá com uma média ali de 40 fps a minha configuração aqui é a 2080 ti o processador aqui é o i7 da i700k com 32 gigas de ram então não é uma configuração ruim né mas não é a configuração mais atual atual mas se vocês observarem a gente não tem tanto stutter com o sim update 10 aí então a ideia desse vídeo aqui é exatamente mostrar essas configurações que eu fiz aqui para que eu tivesse uma simulação mais lisa né se eu tivesse uma experiência de voo mais próxima do real né que na aviação real a gente não tem stutter né então é como vocês podem ver aí tá bem lisinho né eu acho que na gravação vai mostrar que tá não sei se vai mostrar se vai ter um instante mas eu acho que não então vou fazer aqui a fazer um circuito de tráfego aqui fazer o pouso ali no carlos prates para vocês verem aí é que está em termos de temos de de suavidade na simulação né vou deixar aqui vamos colocar para descer já tá bem suave tô achando que ficou bem bom tá dando até mais vontade de simular nesse simulador agora né tô me dedicando um pouquinho mais a ele é praticamente eu me dediquei bastante ao explain agora vou fazer então é só dedicar um pouco mais aí ao flight simulador enquanto explain 12 também não fica é um pouco mais preparado então olhe para a parte do pouso para a gente verificar a questão de suavidade ali na hora da aproximação é e quando eu não tava gravando eu fiz teste aqui primeiro sem gravar ainda tava mais liso do que tá agora eu vou fazer essa aproximação ali que ele ali o cenário ele é o cenário de fogo então eu tenho uma caça de um aqui, bem na frente da pista, teria que ter uma elevação aqui no aeroporto, mas eu acho que já tem um cenário desse aqui no Flightsim.to, mas não baixei, não instalei ainda. A gente está com uma média bem regular de FPS, 38, 39, sem engasgar, tem uma rajada de vento aqui, jogando a gente para fora da pista, olha esse pouso aqui, eita ferro, está bravo pousar aqui, beleza, vocês podem ver aí, está bem suave a simulação, bem tranquilo, aí, então agora eu vou mostrar para vocês quais foram as configurações que eu mexi aqui para obter esse resultado aí, tá? Então, deixa eu frear essa aeronave aqui, vamos voltar aqui para o modo normal, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só colocar em modo de janela aqui para poder pegar o arquivo que eu criei. Ah, não, o arquivo não está aqui. Então, vamos voltar aqui para o modo de fulgues. Não, posso deixar o modo de janela, porque eu vou precisar acessar configurações aqui no PC. Deixa eu pegar o bloco de notas aqui onde eu anotei as configurações. Cadê ele? Então, pessoal, vocês podem fazer o seguinte, olha, a primeira configuração que eu mexi, né? Vocês vão vir aqui em painel de controle, né? O meu Windows aqui, ele está em inglês, né? Mas, né? Painel de controle aqui, control panel, aí vocês vão clicar em hardware and sound e aqui tem as opções aqui de energia, né? Power options. Aqui o hardware hardware and sound, eu acho que é sons e hardware, no português mesmo. Então, aqui em power option, você vai deixar em ultimate performance, né? Se tiver high performance e não tiver ultimate performance, você deixa no high, mas preferencialmente no ultimate performance, né? Que é a performance máxima, né? Digamos assim. Então, você vai fazer essa primeira configuração, né? Uma outra coisa que você vai fazer é o seguinte, você vem aqui na lupinha aqui, ó, e você vai digitar configurações gráficas, né? Aqui seria, já até apareceu aqui, ó, graphic settings, tá vendo? E aí vai aparecer esta janela aqui, né? Esse hardware accelerated DPU scheduling, vai deixar em off e você vai procurar aqui, ó, né? Choose an app to set preference, né? Escolha um aplicativo para configurar uma preferência. Você vai procurar o aplicativo do Microsoft Flight Simulator, é só você vir aqui em Microsoft Store, aí você vai selecionar dentro de Microsoft Store, já tá aqui, ó, Microsoft Flight Simulator. Então, você seleciona ele e coloca adicionar. Depois que você adicionar, você vem aqui nele, clica nele aqui, vai em options e coloca high performance aqui, tá? Então, isso aí também você vai fazer. Foi o que eu fiz aqui, né? Aí, outra configuração aqui que a gente vai mexer, você vem aqui na lupazinha de novo e coloca assim, ó, Game Mode Settings, é configurações do modo de jogo aqui, né? Então, você vai clicar nessa configuração e você vai deixar aqui, ó, o Game Mode em on. Foi o que eu fiz também. Tá? Então, feito isso, você vai de novo aqui na lupinha e aqui você vai digitar agora Flight Simulator. Vai aparecer aqui, né? Vai aparecer aqui, né? O Flight Simulator Run Command. Aí você vem aqui, ó, clica com o botão direito e Open File Location. Então, vai abrir a localização do executável do Flight Simulator. Então, aqui tá, né? Já abriu aqui. Aí, você vai pegar aqui o executável, vai clicar com o botão direito, vai em propriedades, Properties. Vai aqui na aba de compatibilidade. E aqui você vai desmarcar esse Disable Full Screen Optimization. Vai marcar o Run This Program as an Administrator, né? Rodar como Administrator. Aqui em Change High DPI Settings, né? Você vai abrir e verificar se aqui está desmarcado, né? Que é o High DPI Scaling Override. Então, esse aqui também tem que estar desmarcado, né? Dá um OK. Beleza. Feito isso, agora vamos para o simulador, né? Agora eu vou voltar aqui pro Full Screen Mode. No simulador, né? Na aba aqui de General Options, eu tô rodando ele em 4K aqui, né? Tô em NVIDIA DLS, eu fiz os testes em Performance e Qualidade. Ficou um pouco melhor em Performance e a Qualidade não foi prejudicada pra mim. Eu achei que ficou bom. O V-Sync você vai deixar em Off. Aqui o DirectX Version eu deixei no 11 mesmo, né? Agora vamos aqui, ó, pra parte de Terrain Level of Detail eu coloquei aqui e deixei em 150. Aqui apenas o Grass and Bushes em High. Object Level of Detail eu coloquei em 100. O Restante aqui tá em Ultra, né? O Waves aqui, Water Waves aqui, né? Coloquei em High também. Parte aqui de Sombra, Sombra do Terreno. 1536, aqui 1024. Ultra aqui nos Outros. Cubem Map Reflections aqui, 192 mesmo. O Bloom tá em On aqui, Light Shift tá em Ultra e o Restante aqui tá em Off. E o Glass Cockpit Refresh Rate eu deixei em Medium, que eu gosto, eu acho que fica mais fluido lá na simulação, né? Então, vamos dar um Apply em Save aqui novamente. E aí, foi isso, pessoal, que eu fiz aqui pra obter uma performance, né? Isso não significa que você vai ganhar FPS, né? Mas, significa que você vai ter uma simulação mais lisa, né? Você vai rodar o simulador de uma forma mais lisa, sem aqueles Stutters incomodando o tempo inteiro, que são aqueles engasgos que a simulação fica dando. Tá bom? Então, é isso, né, nesse vídeo. Obrigado aí por assistirem. Fiquem ligados no canal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever. E até a próxima aí. Beleza, galera? Valeu, abraço aí. Falou! Fiquem ligados no canal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar o like. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.